Esse aqui é do Beto, pessoal. Está indo lá para o estado da Bahia. Eu comentei alguns dias atrás, mostrei aí uma filmagem do aquário, mas em todo caso, compartilho bem rápido aqui, para você que de repente não viu. Então vamos lá. 1,70m, comprimento, 45 largura, 40 altura, largura, Samp integrado dentro da largura, com o vidro serigrafado. E o detalhe aqui, do recorte feito com o jato d'água. Então aqui, caída, espaço livre e retorno. Beleza. Lapidação 90 graus. O frontal é o vidro extra clear. Então você está vendo aqui o aquário do Beto. E agora, eu coloco aqui, na caixa de transporte. Aqui eu coloquei plástico bolha. No fundo aqui você vê placa de isopor. E terá isopor também nas laterais e na parte frontal, pessoal. Caixa de vidro do Beto, na caixa de transporte. Isopor para proteção do aquário, na caixa de transporte, durante o transporte. Então você está vendo aqui os detalhes. Isso aqui é um trampo lascado, gente. Isso é louco. Sozinho, isso aqui... A dor nas costas agradece. Mas como eu sempre comento, gente. Tudo com amor e com carinho. E agora, faço a fixação da parte frontal e parte superior. Eu já estou resfriado. Pegando peso, parece que o volume aumenta três vezes mais. Mas vamos lá. Fechando aqui. A caixa de transporte. Eita, negócio pesado. Ai, Jesus amado. Ainda coloquei ao contrário. Oh, meu Deus. Isso aqui pesa mais ainda. Caramba. Vamos lá. Seis meses depois, finalizei aqui. Caixa fechada. Caramba, que trampo, hein? Prontinho, Beto. Tua caixa de vidro na caixa de transporte. Do jeito que você está vendo aí, são os pedidos de cotação. Mandou mensagem, aguarda. A hora que eu visualizo, te dou o retorno. E depois, tem mais caixas de vidro. Ai, ai, ai. Tem que melhorar nesse resfriado, gente. Tchau.